Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje nós estamos trazendo o tema, o conhecimento não retroage. Porque segundo os espíritos superiores, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Portanto, cada um precisa procurar o esclarecimento da melhor maneira possível. Isso depende de nós. E a partir do momento que nós conquistamos qualquer tipo de conhecimento, seja ele profissional, social, filosófico ou religioso, nós não podemos mais justificar as falhas em decorrência da aplicação desse conhecimento. Se nós conhecemos, não dá mais para falhar, porque já detemos o conhecimento daquilo. E isso se aplica sobremaneira aos cristãos, em especial também aos espíritas, porque a cobrança será mais rigorosa. Por quê? Porque os espíritas são dotados dos ensinamentos transmitidos pelos espíritos superiores por meio das obras da codificação. Então, é mais, a cobrança é maior ainda. Então, entre esses conhecimentos, nós destacamos aqueles que nos conclamam a nos mantermos em constante vigilância. Tenho conhecimento. Orar e vigiar. Então, a vigilância é importantíssimo. Por quê? Porque é a vigilância que nos garante o equilíbrio e a lucidez para nós optarmos para agirmos da melhor maneira possível no nosso dia a dia. É a vigilância que faz isso. E fica claro que nós não necessitamos mais de sacerdotes, de pastores ou de outros líderes religiosos, sejam quais forem, para nos dizerem se nós estamos agindo da maneira correta ou da maneira errônea. Se nós já temos o conhecimento, nós sabemos disso. Se nós estamos vigilantes, nós vamos saber se estamos certos ou errados. Não precisa alguém ficar nos cobrando e dizendo nada para a gente. Uma coisa certa também. Não existe fiscal mais implacável em nossas vidas do que nós mesmos. Quando nós sabemos que estamos fazendo errado, nós não conseguimos enganar a ninguém. Somos implacáveis quando admitimos isso. E a título de experiência, a de exemplo, eu queria contar a história de um amigo meu, Souza. um acontecido com ele no centro da cidade, uma rua muito movimentada aqui da nossa cidade. E ele estava andando e de repente ele viu um senhor na frente e cair um pacote de uma pasta do senhor. Estava mais ou menos aos 20 metros de distância. Ninguém viu no momento. Ele viu e foi ali e pegou aquele envelope e viu que era bem avolumado. Tinha, com certeza, devia ter coisa importante ali dentro. E aí ele viu que o senhor estava mais longe, mas ele apressou o passo e chegou lá, bateu no âmbito do senhor e falou, olha, o senhor deixou cair esse volume lá atrás. O homem palideceu quando olhou para ele. Colocou a mão no coração, dando a impressão até que estava passando mal. Mas se reestabeleceu ali naquele instante e disse o nome, olha, meu nome é Arlindo. Apertou a mão do Souza e disse, meu amigo, você faz ideia do que tinha dentro aí desse envelope? Aí o Souza falou, olha, eu deduzo que pelo volume deve ser dinheiro, né? E ele falou, exatamente. Nesse envelope aqui está o pagamento dos funcionários lá do escritório que eu trabalho. E eu nem sei nem o que eles iriam pensar de mim se eu chegasse lá sem esse dinheiro. Aí o Souza falou para ele, ainda bem que eu encontrei. Agora o senhor pode se acalmar, levar o pagamento para os seus colegas de serviço. E ele ainda disse assim, só Jesus pode pagar o que você fez por mim hoje. E o Souza ainda falou, não, eu que fico agradecido por poder ter ajudado o senhor. Jesus o acompanha. Aquele momento que o homem foi ali dando meia volta para ir embora, virou-se repentinamente para o Souza e perguntou, meu amigo, você percebeu que tinha um bom volume de dinheiro no envelope e não pegou. Por que você não fez isso? Não tinha ninguém vendo. Aí ele disse, eu estava vendo, senhor lindo, eu estava vendo. Não tutubiou para responder aquilo. Ainda disse, o senhor pode acreditar que eu não iria conseguir viver em paz comigo mesmo se eu tivesse me apossado daquilo que não me pertencia. O senhor lindo olhou mais uma vez o Souza com os olhos rasos d'água de agradecimento, deu um pequeno sorriso, abaixou a cabeça, agradecendo e seguiu seu caminho. Então, meu intuito aqui de contar essa história aqui do meu amigo Souza, que é um pseudônimo que eu usei, é claro, não ia falar o nome dele aqui, que ele nem precisa disso. O meu intuito aqui era contar essa história para mostrar o quanto é importante andarmos em constante vigilância. Porque o que adiantaria ir algumas vezes por semana ao centro espírita, chegar lá a tomar passe, chegar lá a fazer preleção, ou ir em qualquer outra religião qualquer para rezar, sem se importar com os procedimentos corretos que nós devemos impor a nós mesmos. O que adianta fazer tudo isso, se na hora do vamos ver, digamos assim, você não consegue agir corretamente. Porque provavelmente se o Souza tivesse se apossado do dinheiro daquele senhor, ninguém veria, ninguém ia descobrir. Mas temos certeza que desencadearia consequências desastrosas. Podemos até exemplificar. Aquele homem simples, ele teria perdido o emprego, para começar. Além de ser taxado até de mentiroso e ladrão, que não iam acreditar que ele tinha perdido o volume, o envelope. Os companheiros de trabalho não iriam receber o salário. Provavelmente deixariam de sustentar suas famílias naqueles dias. Dariam prejuízo para o patrão, que teria que se virar de qualquer jeito para arrumar dinheiro para pagar o salário dos empregados em outra data. E quanto ao Souza? Não tenho dúvida que mais cedo ou mais tarde, ele seria visitado pelo remorso por ter pegado o dinheiro ao invés de devolver. Mas ele era vigilante e ele continuou sendo vigilante. O fato é que quando nós assumimos certas atitudes impensadas em nossas vidas, nós podemos nos tornar criminosos, mesmo inconscientes. Quantos poderiam ter sido prejudicados por uma atitude incorreta? Por ele ter se apossado de algo que não era dele? Em muitas ocasiões, nós somos colocados frente a frente conosco mesmos. Isso acontece. E é aí que nós testamos o nosso aprendizado. Eu conheço algumas pessoas que, quando elas descobrem que elas mesmas que passarão a ser fiscais delas próprias, elas desistem. Elas desistem do ensinamento espírita, por exemplo, que nos ensina que você será o fiscal de você mesmo. Tem pessoas que não conseguem força para se olhar. Ela tem que ter alguém para dizer que ela está certa ou que está errada. E aí ela pode se esconder. Mas quando é de nós mesmos, nós mesmos somos nossos fiscais, não tem como nós nos escondermos, como nós já falamos antes. E essas pessoas fazem nos lembrar até da parábola do semeador. Vocês devem lembrar-se dessa parábola, especificamente, os homens que foram comparados a sementes que foram semeadas entre os espinhos, que nasceram, mas logo se afogaram. Ou seja, são os que ouvem a palavra, mas as coisas desse mundo, as riquezas e outras paixões, afogam a palavra, que fica infrutuosa. Nós não podemos esquecer também que o simples conhecimento da lei nos estimula já a praticá-la. E quem pratica estará sempre evoluindo, sem dúvida. Quem pratica a lei sempre está evoluindo. Enquanto aqueles que se omitem não vão poder alegar o desconhecimento da lei. Porque se já conhece, não pode alegar o desconhecimento. Portanto, fiquem alerta a todos os cristãos em geral. Porque todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido. E a quem muito confiaram, mais contas lhe tomarão. Ensinamentos do Mestre Jesus. O conhecimento, meus irmãos, ele não retrocede, ele não retroage. Ensina-nos os espíritos superiores. À medida que o homem adquire um novo conhecimento, ele avança. E consegue discernir o que afasta da perfeição. Porque é o conhecimento que nos leva à perfeição. Então, quando o espírito conclui uma prova, ao concluir uma prova, adquire conhecimento e não perde mais. Ele pode permanecer até estacionário, mas não retroage. Portanto, fica aqui para nós hoje, essa reflexão. Para nós pensarmos. Para nós termos a certeza que o conhecimento nunca retroage. Paz e alegria, meus irmãos, em todos os corações. Um grande abraço a todos vocês. E até a próxima. Um grande abraço a todos vocês.